A salva de bom pra vocês que fizeram a noite aí, muito obrigado mesmo e nós temos que o próximo, 12 de abril. Agradecer aqui o Alessandro que ajudou a gente demais, né? Agradecer o André, que ajudou a gente aí também, parabéns pelo show. É, faz parte do grupo, botar a galera aí da conta dele aí no grupo também, botar a galera lá no grupo. Agradecer o Cristiano, agradecer o Cristiano, eu acho que você é o mais do que eu digo. Já te falei que você é mais que o amor. Você é mais que o amor. Então Deus, não fica falando pra gente. É, só dá uma Coca-Cola. Vou levar, vou levar. Vamos fazer aqui o Augusto pra fechar e quem quiser pra o Jair, fica à vontade, tá gente? Tá aberto aí de casa.